Boa tarde meus bons amigos, sou eu, Yu, né? Gostaria de compartilhar esse treino. É um treino meditação, né? Vamos ver qual a energia, né? Que vai operar hoje. E o que é que eu pensei hoje, né, meus amigos? Eu pensei num pensamento simples, né? Que fala assim, que pra se forjar um herói Basta apenas um segundo. Mas pra se forjar um homem de bem É preciso uma vida inteira, não é verdade? Então hoje, né, eu trouxe o Katar, né? Que foi um pouco misturado, né? Entre o Rianidam e Ria Shodan, né? São os dois primeiros Katar Que um iniciante aprende, né? Só que alguns estilos Passaram esse Katar um pouquinho mais difícil Pra Pro primeiro plano E outros passaram pro segundo plano Então A categoria 1 e 2 Ficam Confusas, né? Mas o que consiste esse Katar? Não vão achar Que eu estou Incentivando a violência, né? Por isso Hoje eu vou tentar fazer Na filosofia do Tao Do Yin e do Yang, né? O lado bom e o lado ruim Ele consiste basicamente A sair pegando Tudo de qualquer jeito Põe o TAC Existe coisa mais violenta Que isso? Claro que não Mas se a criança se matriculou Se a pessoa se matriculou, né? Ele precisa entender O que é lutar O que é dar soco E tomar soco Ele precisa entender O que é a dor E o que não é O que mais atrapalha Hoje em dia Em fora É a falta da educação Das pessoas Em receber uma pancada Ou dar uma pancada Por simplesmente Não saberem Qual é a lei Que opera Dentro de si Em afetar o amiguinho E de ser afetado Né? Por isso que Existe esse catar Existe a parte Da coragem Da ousadia Que para o homem É necessária Para se formar Um guerreiro Para se formar Um cidadão de bem Sempre aquele ser Voluntarioso Vai ter Um lugar A frente das coisas Né verdade? Então nós vamos fazer Esse catar, né? Hoje eu vou chamar De Han Shodan Que foi da forma Que eu aprendi No meu primeiro estilo Vamos usar A filosofia do bem Né? O que é a filosofia do bem? Então é o que vai ser Analisado Meus amigos Desculpe novamente Né? A falta de roupas Né? E logo logo Vocês vão entender Porque tantos penduricários Num do jogo de arte marcial Não se deve usar Penduricários E o Taka Isso é uma falta De respeito Brincos Lembra que eu Falei que esse catar É sair pegando De tudo quanto é jeito Né? Então o que cair na mão O que cair na mão É a arma Né? Mas vamos Trabalhar Pelo lado correto Né? Verdade meus amigos Essa parte inicial Né? Por exemplo Enquanto muitas pessoas Permanecem caladas Em ajudar alguém Ser o primeiro A se manifestar Para ajudar Não tem problema algum Né? Ajudar alguém Em dificuldade Ajudar alguém Que precise De um conforto De um levante Né? Essa é a parte boa Né? Vamos tirar até a toca Que Talvez nesse Nessa fase inicial Não se faça necessária Não se faça necessária Né? O respeito Né? Porque você Respeitar outro ser Hoje em dia Aqui onde vivemos É até um estado De ousadia E vocês vão entender Né? Então aqui Eu vou fazer Né? Lembra do pensamento Que eu falei inicialmente Para forjar um herói Basta apenas um segundo Mas não se dá De bem a vida toda Nós tendemos Né? A pegar pessoas E pô-las Como ídolos Né? Sendo que aquele ídolo É bom somente naquilo Mas como pai Como filho Como líder Ele é péssimo Né? Esquecemos disso Então vamos fazer A parte Vamos fazer Né? A parte do lado Do bem Né? E aí A parte do lado A parte do lado A parte do lado e agora né como todo cidadão de bem eu vou mostrar a parte oculta né que eu fiquei de costas para os senhores né que não minha intenção não é ganhar um troféu a minha intenção é me polir ao máximo minha honra meu discernimento né então a parte que ficou em oculto né que também é muito bonita geralmente não dá para mostrar na minha filma mas ela é assim né que também na base dos arrancões aonde isso pode ser usado o mundo que nós vivemos é muito feio as pessoas oferecendo coisas desnecessárias o tempo todo desde coisas aprovadas pela sociedade como bebida cigarro como coisas não aprovadas desde drogas etc etc e tal então você ter o raciocínio rápido para fazer uma virada e explosão nessa hora é crucial porque numa saídinha dessa numa entrada dessa já era então esses são espaços para se fazer um cidadão de bem muitas coisas sendo oferecidas às vezes você tá bem no seu trabalho e aparece uma menina bonita ou etc etc e tal você geralmente quando você é um sujeito exemplar automaticamente as meninas que querem casar que querem algo mais aparece com mais facilidade então você ter essa movimentação que eu falei que existe que geralmente não se mostra de explosões rápidas é muito interessante quando você é um cidadão de bem é verdade e aquela velha história nós vivemos no brasil né onde o ano inteiro é primeiro de abril e onde justamente esses cidadãos de bens caem né então agora vamos fazer o lado ruim né lembre que o lado bom ele ele ensinou a parte que estava oculta né que fica de costas né final a intenção dele é se polir se esmerar o máximo possível a intenção dele não é ganhar troféu nem honras né apenas fazer o dele e ir para casa não é verdade cuidar da família não é afinal a família dele é ele uma esposa e dois três quatro cinco seis filhos agora vamos puxar para o lado ruim aonde que eu vou me basear no lado ruim confesso que muitas poucas 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 vezes que eu subi no ringue né se faz dizer que não foi nenhuma então não sei lutar então vou puxar para as coisas que eu vivenciei quando era criança uma vez eu estava assistindo uma partida de vôlei e as pessoas debochando né daquela pessoa daquele daquele rapaz e de repente o rapaz levantou saiu arrancando a rede de vôlei do pessoal e se sentou e falou quem é que vai me tirar daqui eu confesso que achei bonito né e a parte competitiva é isso meus amigos não adianta você querer ensinar uma pessoa a pular de paraquedas usando o livro é luva de pélica não adianta você tem que ensinar vai lá sai jantando o cara vai lá lancha o cara vai lá pega o cara e bota na tua merendeira não tem outro jeito mas é melhor que se aprenda aqui no dojo que o líder o mestre tem aquele discernimento para explicar o momento de luta do que não é do que se aprenda na rua que aí que você vai ver pessoas indisciplinadas sem doutrina alguma discutindo por nada brigando por nada às vezes brigando por cada um assento de ônibus certo então aqui vamos fazer a forma errada só eu vou fazer a mesma coisa só que eu não vou avisar a parte que ficou em oculta afinal é futebol né se o juiz apontou que o cara me fez falta e não fez minha intenção é dar um troféu né e só vou acrescentar um soco a mais né que sempre é mais quanto mais você deixar em cima do inimigo do oponente melhor competições é bom sim talvez seja bom para você escolher sua esposa logo logo vocês vão entender na guerra quando vai se escolher sua esposa que você é um cidadão cansado chega em casa qual é o tipo de esposa que você é aquela que fica te cobrando que apontando o dedo o tempo todo ou aquela que está apenas disposta a cuidar de você ser sua enfermeira particular dividir com você as dores e tristezas né não aquelas esposas de salão de beleza de manicure que disputam o marido até em briga de cuspe essa é a típica que você vai chegar em casa cansado e vai te cobrar o tempo todo aí depois não sabem porque o marido vive no bar porque o marido arrumou outra nunca sabem o porquê certo então vamos lá o marido 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 houveram uma série de erros mas é aquela grande realidade quando as pessoas lhe põem em prova a cada segunda, a cada momento é natural que haja erros lembra que eu falei das esposas de salão de beleza que disputam os maridos que o marido é melhor até em disputa de cuspe essa mesmo que vai ficar te cobrando quando você está chegando em casa às vezes você é um peãozinho às vezes você é um soldado recebeu ordem o dia inteiro aí vai chegar em casa mais cobrança aonde era para ter harmonia olha que música boa mas cada um escolhe sempre a esposa que tem, que quer parece até meio vago às vezes você não tem nem opção tem que escolher a esposa que chega mas em que que esse katanos foi útil? um ser de guerra isso que o brasileiro chama de honra está desmistificado nisso desvalorizam o cidadão de bem e valorizam demais coisas que o sujeito só é bom naquilo se você der outro trabalho para ele se botar ele como vigia para cuidar de certa coisa vai ser como pôr uma tartaruga para cuidar de um coelho é a mesma coisa mas a parte mais útil é no momento que o cidadão está lutando que esposa você quer para você aquela que se pendura na grave se esgoela gritando você não sabe se quer parecer para os outros você não tem noção ou aquela que está lá que confia no marido já conversou mil vezes que tem que manter a calma do marido nessa hora porque uma pisada em falso o marido pode ser derrotado e fica lá quietinho apenas esperando ele para cuidar talvez nessa fase de lutas a melhor forma que eu encontrei talvez seja essa meus amigos e o que nossas crianças aprendem todos sabem que eu faço a forma boa é ruim e a filosofia do pequeno yin e do pequeno yang o que nossas crianças aprendem falamos de esposa falamos de guerreiros será que aquela esposa aprendeu adequadamente a como organizar o lar com sua mãe será que aquela esposa aprendeu adequadamente a como cuidar de um homem com seu pai isso é um assunto polêmico mas é muito desmistificado é quase um mito se falar nisso até é perigoso falar desse tipo de situação mas é o que acontece por aí onde as leis não se aplicam direito o próprio executor da lei nunca sabem aonde se posicionar não é verdade então vamos fazer aqui no formato como se eu fosse uma criança né fazer esse catar certo lembrando esse catar é aquele que sai puxando de tudo com até jeito então cordão brinco relógio toca tudo vai ser puxado é a criança que está absorvendo tudo né meus amigos então vamos lá todos hoje o Deus ir e e a e e e e e e a parte que ficou em oculta é essa da virada rápida dos raciocínios rápidos essa ficou em oculta a parte que foi acrescentada pelo faixa branca me perdoem todos os mestres minha intenção é passar um devaneio a parte que ficou em oculta foi essa ele acrescentou um soco a mais aqui e acrescentou um soco a mais aqui está falando assim um apela para a qualidade limpeza de si limpeza para a honra, seria aquele ser que faz muito catar né talvez nunca tenha lutado talvez se sinta né diminuído por nunca ter lutado mas é algo maravilhoso não é verdade nunca ter discutido e o outro não apela para a quantidade né antigamente isso era um mito mas hoje em dia não vale tudo nós vemos que não existe muito aquele negócio de golpezinho perfeito não derrubou deslancha em cima do cara que você vence até ele bater então essa filosofia para dentro de um lar é boa é o que eu estou trazendo para raciocinar formar guerreiros paraquedistas fuzileiros é excelente é perfeita mas para dentro de um lar é o que eu estou falando certo meus amigos então a criança o que ela fez aqui ela simplesmente como a criança é o reflexo de tudo né ela falou tudo que estava oculto né daquele que quer sempre manter a reputação ilibada limpinho nunca fez nada né talvez 30 40 anos sem nunca ter feito nada né que tem um um bom nome mas não é muito levado a sério porque é muita gente né ou aquele que é grande vencedor acumulador de troféus mas junto com a fama chegaram riquezas mulheres carros novos e o pior de tudo tem que agradar quem gosta dele e quem não gosta e isso traz um peso algo muito pesado né meus amigos então vamos agora para a parte do comitê né agora que são elas né eu mesmo não raciocinei vamos começar pelo pelo eu vou usar um kimono só né vou usar um kimono só né já que eu já estou de preto vamos ficar todo de preto né eu vou usar um kimono só e fazer só uma entrada rápida né que aqui ninguém gosta de briga mesmo mas também né não significa que você seja um vegetal né precisa exercitar aquele lado guerreiro né cavaleiresco né um lado pelo menos apresentável né não para brigar por causa de quem cospe mais longe mas um lado apresentável então vamos começar pelo lado do bem que vai diferenciar o lado do bem do mal vai ser a touca o mal cabelo para ser um bom exemplo né ó na régua como o lado do bem atacaria vai ser simples vai ser a entrada de Kizami né apenas mantendo a distância sua intenção não é brigar é manter uma distância e manter sua reputação inibada né então vamos Kizami né no boxe se chama o Jeb né pronto tranquilo manteve a sua distância não precisou se poluir né e agora o ruim o ruim como eu disse eu só vou botar um soco a mais né então vamos descer a avalanche né então vai ser séries séries de Gyakuzuki direto né séries de Gyakuzuki direto né se calhar do oponente pegar sua concha queda certo vamos lá lado ruim com a sua touca do Zeca Urubu querendo briga querendo comer carne podre vamos lá ó vai dar o relógio aqui pra namorada segurar e ela começar a gritar fazer um escândalo deixando ele mais nervoso ainda vamos lá então sessão de Gyakuzuki né até a queda errou viu a esposa gritando fez ele errar no momento crucial não é verdade então vamos pôr o relógio de volta e tira a esposa do recinto ai pronto quase derrubou a mesa de jurados mas não sei se ficou muito bom tem muito tempo que eu não exercito né essa técnica né eu tava com pendinite pronto agora né a criança né que espécie de golpe a criança vai dar nem eu sei o que que eu usei a equipe boa só fez o exame pra manter a distância a equipe ruim encubriu o sujeito de Gyakuzuki né apoiando e derrubando né e o que que uma criança absorveria disso meus amigos lembra que a criança ela tem um lado egóico né que se chama egocentrismo né ela deve ter absorvido só pra sair lambendo o cara de tudo quanto é jeito então vamos fazer o que a criança aprendeu né por falta de explicações né por falta de filosofia só não vai usar a tempestuosidade do lado ruim que quase levou a mesa de jurados aqui mas vai fazer algo parecido pronto o que que ela fez usou o kisame pra manter a distância soltou os guias derrubou só manteve intacto e jurado aqui que estavam aqui né a câmera né e assim é as artes marciais meus amigos não adianta dizer que não é o que você vê o perfil de um policial militar um perfil de um de uma pessoa das forças armadas um perfil de um policial civil são diferentes exatamente por aquilo que se alimentam diariamente seja no trabalho né seja dentro de casa seja onde for se você se alimenta de muitos aborrecimentos sua natureza sua personalidade vai se adaptar aquilo se você se alimenta só de coisas mais simples sua personalidade sua natureza vai se adaptar aquilo não é verdade e se você só se alimenta de coisas rígidas e duras pesadas sua natureza também vai se adaptar aquilo tá bom então aqui nós deixamos esse ensino né meu devaneio né falando que é muito mais fácil né forjar um herói que forjar um cidadão de bem meu amigo certo tomara que tenha terminado porque eu não gosto muito de vestir kimono não pois